A Arbolite nasceu em 1995 e desde então vem se destacando na fabricação de produtos de borracha e usinagem de peças em geral. A empresa busca atender e suprir as necessidades de seus clientes, com excelência e qualidade nos serviços prestados. Nossos clientes hoje celebram dias sem acidente, com afastamento, índice de disponibilidade física de equipamentos altos, o que nos dá uma grande satisfação. Estamos de olho no exterior também e no mercado interno. Já estamos com filiais em vários estados e a gente vislumbra levar esse mesmo conceito, o conceito Arbolite de segurança, de disponibilidade. A Arbolite se destaca na fabricação e desenvolvimento de peças sob medida e encomenda. É uma empresa socialmente responsável, pois preocupa com a valorização de seus funcionários, o relacionamento correto e justo com a comunidade, o meio ambiente, o cumprimento das leis e a metodologia de controle de qualidade. O diferencial da Arbolite é que todos os processos não são terceirizados. Temos também a usinagem, que são as máquinas centro de usinagem CNC da Home, a parte da montagem das barras, que tem a pressão certa na hora de montar as buchas nas barras, que isso é muito importante, que às vezes o cliente pega a barra nas outras empresas e não tem a pressão certa. E na hora de montar no caminhão acaba ocorrendo algum problema para ele. Então a gente já faz isso na empresa, entregando para o cliente a segurança na hora de montar a peça no seu caminhão. A missão da empresa é suprir as necessidades e atender de forma exclusiva, visando a satisfação dos clientes. Isso tudo se resume na vontade, na capacidade, no desejo e no amor que foi dedicado à marca. A Arbolite segue um programa de qualidade total, no qual os processos são controlados visando a conformidade e busca da melhoria contínua. Os produtos são industrializados, seguindo padrões técnicos originais. A família Arbolite agradece toda a confiança e credibilidade depositada em nós durante todos esses anos. A Arbolite agradece.